Aí meu amigo ancião, você que gosta de ver a patinada, então pega essa E aí rapaziada, bom dia, começar mais um dia de trabalho aqui, graças a Deus, tamo aí não pega, amanhã é forga, vamos romper mais um dia Ó, meu amigo Jacão Alec trocando as faquinhas, aqui em cima tem outra máquina, acabamos de chegar aqui na roça Tudo parado, os caminhão, trator, agora cada um sai, cada um sai procurando a máquina, vamos carregar e vamos Mandar esses caminhões pra usina Um ótimo dia a todos aí, um ótimo dia de trabalho, Deus abençoe aí seu lar, sua família, seu trabalho E quem não tá trabalhando aí, tá desempregado, entrega nas mãos de Deus, já já tá tudo se resolvido Ó, a Alec já vai dar partida na brutona ali, ó Quer ver? Ó, deu partida Vou encostar nele ali pra não ir carregar Isso aí, nós vai filmando aí o dia pra vocês aí Ó, maria fumaça vindo ali, ó Ó, maria fumaça Fumaceiro, medonho Vou catar uma rua macetada aí, ó Os meninos abriu aí de noite Vai pegar de lá pra cá Aí, os trator tão abacendo Ó, maria fumaça 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 Parou de novo Aí meu amigo ancião Você que gosta de ver a patinada Então pega essa Paia, paia é muito lisa, patina demais Vagarzinho ele tá indo Agora saiu Vai patinar mais um pouquinho na frente A paia é lisa Agora foi embora E aí, Paulinho, olha Paparinho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então eu coloquei uma terceirinha B. Estou descendo devagarzinho. Mesmo assim ele vem empurrando, o transbordão vem empurrando. E se você não ficar veaca aqui, ó, ó, no maneco, ó, o carregamento vai ser ali embaixo, naquela arvona, ó, você tem que estar veaca no maneco aqui, ó. Que é o freio, ó, que é o freio transborda, ó. E eu tô com o pé atolado no freio do trator também. Então é muito peso. Se ele estoura um freio, alguma coisa aí, agora você imagina. Ele descambar a morra abaixo aqui. Eu tenho que mandar a cara dele no meio de sacana aqui, ó, o mais rápido possível pra mim parar pro meio aí, moendo do... Porque se eu largar ele descer, aí eu tô enrolado. Beleza? Então todo cuidado é pouco, ó. Dá uma dica aí. Não precisa pressa, ó. Não precisa pressa. Entendeu? Ó. Vai virar pra lá, ó. Essa aqui é a hora mais perigosa, a hora que vai virar, entendeu? Porque... Ele vem empurrando lá atrás, ó. Ó, empurrou, ó. Então todo cuidado é pouco. Agora alinhou no reto, ó. Aí já era. Beleza? Aí, ó. As coisas boas que eu não encontro aí, ó. No meio dos canavial. Ó. Pézão de chaca. Ó aqui do lado. Ó aqui. Que maravilha. Ó. Isso aqui, daqui uns dias, tá tudo madurinho. Ó aí. Ó aí que carga de manga. Ó. Aí, coisa boa. Isso aqui é muito bom porque... As bicharadas... Passarinhadas, os bichos... Desfrutam também, né? Ó. Jaca e manga. Sensacional. Ó. E aí, ó.